Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, hoje eu trago um vídeo diferente para você, um vídeo de curiosidades do jogo The Last of Us Parte 2. É um vídeo, uma série de três, é um vídeo de uma série de três, e nesse vídeo eu trago para vocês os detalhes mais insanos do jogo, que você só percebe quando você joga mais de uma vez, e aí você bate palma para Naughty Dog, que é a produtora do jogo, da riqueza de detalhes que tem esse jogo, é inacreditável. Então, antes da gente começar, queria agradecer a você aí que vem assistindo os vídeos do canal, que se inscreveu no canal também, principalmente, que compartilha o vídeo, que dá o like, então é importante aí, o canal vem crescendo bastante, e isso motiva cada vez mais a gente fazer um trabalho diferente aí para vocês. Então, vocês vão ficar com o vídeo, com esses detalhes aí, e também com a trilha sonora do jogo, que é sensacional, beleza? Curtam aí! Tchau! 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 Tchau!